É, mas a gente se fudeu muito, cara. Eu lembro quando... Um político. Um político. Eu lembro quando o Danilo Gentili conseguiu entrar no elevador com o Renan Calheiros. Ele entrou no elevador com o Renan, o assessor dele, o cameraman e o Gentili conseguiram entrar. E aí, tipo, até o quarto andar, ele só fez assim... Desculpa, senhor ministro, te nomear ministro da segurança... Como é que era? Ministro... Caralho, não vou lembrar. Mas ele fez uma pergunta que o Renan, cara, ele ficou sem falar. Queria que ele ia fuzilar o cara... É, te nomear ministro da... O que que ele foi ministro? É a mesma coisa que nomear o Fernandinho Beiramar ministro da segurança. Foi uma coisa assim... Cara, aí diz a lenda que ele entrou na sala do presidente falando... Da bande? Não. Da República. Da República? Chegou, falou. Eu achei que ele põe bater lá na bande, cara. Temos que limar esse programa, temos que... E tanto... Aí foi dali que a gente não podia mais entrar no Palácio do Planalto. Bloquearam a gente de fazer matéria dentro do Palácio do Planalto. E aí, é o que a gente queria, né, papai? É claro. Pô, ali é a casa do povo, o Palácio do Planalto. Não pode. A gente tem que ter... Ninguém pode brecar a gente. E aí o povo... A gente fez uma puta campanha. O povo inteiro, baixo assinado e os caralho, pra deixar você que você voltar pro Palácio do Planalto. Aí quando a gente voltou... É. Tava bonito, né? A gente tava com o povo inteiro do nosso lado.